O município de Passo Lumiar fez um concurso, inclusive com a mesma empresa, na mesma data, no mesmo período, com metade das vagas, mas fez. Município menor? É, metade das vagas, mas fez. Lá, o município chamou até agora 2%, 2% dos concursados. Nós já ultrapassamos a barreira dos 70% de concursados. Eu acho que vai chamar tudo, o que eu estou vendo aí, né? Eu autorizei a secretária... É um vítimo bom, viu? Como o maior número de vagas foi da educação, educação e saúde. Saúde, é verdade. Saúde, nós chamamos todos aí de comunitários de saúde, chamamos médicos, chamamos de enfermeiros, em boa parte. Na primeira chamada foi mais de 400 pessoas. Mais de 600. É, exatamente, é verdade. Agora, dos guardas municipais, fizeram o curso de formação da guarda. Já acabou? Já acabou o curso de formação, agora nós estamos esperando receber o resultado oficial do curso, para saber se todos foram aprovados ou não, quem pode ser convocado ou não, para poder assumir suas funções. A gente, comunitários de saúde, já assumiram? Uma parte. Praticamente. Inclusive, agora, dessa semana, teve treinamento dos ovos da gente. Professores, e autorizei a secretária de educação que a gente só inicie o palito letivo com a convocação de todos os professores. Pronto. Está sendo chamado uma parte, para tomar posse. Ah, dia 22, agora tem a posse de uns que já assumiram. 22 depois de amanhã. E assim, e depois do dia 22, depois do dia 22, a secretária vai ver a real necessidade do campo da educação, na parte administrativa, para fazer uma nova convocação. Então, assim, irá ter feito convocação? Sim, irá ser feita convocação. Quer dizer, só começa o ano letivo com todo mundo já. É, é, que função e contas, prefeito? Quem vai definir a secretária? Eu dou liberdade para todos os secretários agirem e atuarem. A nossa secretária de educação, a Anacela Damasceno, ela tem a necessidade, ela sabe, ela conhece, mais do que eu com o corpo técnico dela que ela tem, que está totalmente provida com o conhecimento necessário para poder definir, vai dizer, prefeito, nós precisamos de duas vagas aqui, de dez ali, de cinco ali, de vinte ali, de um ali, precisamos de todos. O que ela disser, eu só assinarei para poder convocá-los e nomeá-los. Então, assim, eu não posso responder... A quantidade. A quantidade e que função ela chamará. Mas eu respondo que será chamado, porque eu terminei que chamasse. Agora, assim, ela vai dizer para a gente, nós vamos construir agora várias escolas, vai precisar de mais gente. Quer dizer, está sendo feita toda uma... Desde que... A necessidade, né? Porque o concurso não inspira o prazo agora. Desde que, quando todos foram fazer o concurso, lá no edital, dizia que a validade, eu teria o prazo de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Mais dois anos. Quer dizer, não passou os dois anos. Até o final do ano, eu poderia, posso convocá-lo como pode ser prorrogado. A nossa intenção é de chamar todos os concursados. Que maravilha. Essa é a nossa intenção. E nós vamos... O concurso, ele foi idealizado na nossa gestão, por mim. Eu queria... Está no plano de governo, né? É cumprimento do plano de governo, né? E nós íamos fazer como nós fizemos. Então, o interesse é meu. Então, eu poderia ter feito concurso só para duas vagas, porque era um concurso para 10, para 50, para 100. Eu fiz de acordo com o que cada secretário me passou. Agora, senhor, da mesma forma que a gente faz o orçamento do município, a gente faz previsão do crescimento, como o IBGE faz previsão de um crescimento populacional, todos os secretários fazem uma previsão da real necessidade neste ano e no ano seguinte, daqui a dois anos, daqui a três anos. Todo secretário fizeram. Isso não quer dizer que tem que ser chamado do mesmo dia. Porque, por exemplo, vamos construir agora... Autorizei cinco escolas. Duas grandes e três menores. Então, senhor, já se previa que a gente iria construir e que haveria uma necessidade de contratação de pessoal. Para não contratá-los, nós íamos concluir. Quer dizer, já houve uma previsão para o futuro. A nossa equipe trabalha pensando sempre à frente. Então, senhor, nós estamos dentro do prazo, mas nós vamos convocar, eu quero dizer a todos os concursados que tenham um pouco de paciência, que nós devemos fazer o que nenhum município fez, que é chamar todos os concursados. Ainda tem do governo passado, que só fez para o professor, que só foi aprovado poucos, ainda tem esses poucos não assumido do governo passado.